Pronto, coloquei pra gravar. Você vai pegar o seu módulo, já pode abrir lá na página 188. A gente vai relembrar um pouquinho, tá? Do sistema urinário. A gente vai falar um pouquinho do sistema urinário. E um pouquinho do sistema nervoso e endócrino. Tá, jóia? Pra relembrar. Ó, chegou mais alguém aí. Quem que é? A Ana. Ei, Ana. O Ana, eu pedi pra pegar o módulo, tá? E colocar aí lá na página 188 pra gente relembrar aí. Dar uma revisada no que a gente já atendeu, tá bom? A gente vai continuar. Tá, jóia? Sim. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui. Powerpoint que eu fiz. Vocês estão vendo aí na tela de vocês? Não. Ainda não. Olha aí, você tá vendo agora. Não? Só um minutinho. E agora, vocês estão vendo? Ainda não. Foi. Foi? Foi. Apareceu? Foi. Sim. O que que tá escrito aí? Quem lê pra mim? Dois ciências, sistema urinário, sistema nervoso e econômico. Ótimo. Muito bom. Então, olha só. Todo mundo me acompanhando aí. Tá bom? Partilhei. Tô bem. Então, olha só. A gente vai relembrar um pouquinho do sistema urinário, tá? Um pouquinho aí do sistema nervoso e endócrino. Tá bom? Já coloquei pra gravar. Eu tava conversando com o Matheus, tá? Ó, chegou mais gente. Que maravilha. Oi, menina. Tudo bem? Sim. Tá jóia. Boa tarde de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu colocar de novo a capela, tá? Do PowerPoint. Vai. Todo mundo tá vendo? Sim. Ótimo. Sim. Então, olha só. A primeira imagem que eu quero colocar pra vocês, tá vendo? É do sistema urinário. Então, eu coloquei aí as estruturas do sistema urinário pra gente recordar, tá? Lembrando que o sistema urinário, ele é responsável por produzir e eliminar a urina. Então, o corpo humano, ele produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do nosso organismo. E essas substâncias, a gente dá o nome de excretas, tá? Elas são produzidas durante as atividades das células. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das estruturas do sistema urinário. Coloquei esse desenho aí pra vocês me acompanharem. A gente vai começar falando dos rins, tá bom? Tá bem clara a imagem aí. O rim parece um feijãozinho, né? Então, vocês se lembram que a função do rim, o sangue, né? Ele é filtrado e deles são retirados todos os excessos de água e substâncias que podem prejudicar o nosso organismo. E nesse processo aí que vai ser formado a urina, tá? Então, a função do rim é filtrar o sangue e retirar dele o excesso de água e as substâncias que são nocivas ao nosso organismo. Tá bom? O próximo aí que a gente vai falar agora, né? Que eu tinha falado pra vocês aí, esse canal aí que é o Aurete, tá? Os Ureteres. Tia. Oi? Tia. Oi, pode falar. Toma aí, onde você tá? Tá. Quem quiser acompanhar o desenho no livro, tá lá na página 191, tá bom? Quando eu coloquei a imagem, ela tá bem tranquila aí de vocês me acompanharem, tá? Posso continuar? Então, olha só, a gente vai falar agora do Ureter, né? Os Ureteres, eles conduzem a urina, tá? Que é produzida nos rins, eles vão conduzir a urina até a bexiga, tá? E aí, na bexiga, a bexiga, a função dela é armazenar certa quantidade de urina antes dela ser eliminada do nosso organismo. E quem vai fazer esse caminho aí, quem vai, né, eliminar a urina, a urina vai passar pela uretra, tá? Mas vai por meio da uretra, que a urina vai ser eliminada do nosso organismo, tá bom? Posso continuar? Tá tranquilo? Bom, coloquei pra vocês as informações todas que eu falei, tá na imagem. Eu coloquei aí pra vocês, tudo aí digitado, tá bem organizado pra vocês estudarem. Então, eu falei um pouquinho do sistema urinário, que ele é responsável por produzir e eliminar a nossa urina. E coloquei aí também as estruturas que compõem o sistema urinário. Coloquei cada um aí bonitinho pra vocês, qual que é a função de cada um. Coloquei os rins, os ureteres, coloquei a bexiga e a uretra, tá? Qual a função de cada um, já expliquei pra vocês. Aí a imagem eu coloquei pra vocês me acompanhar muito, tá bom? Então, continuando aí, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas, tá? Nos rins, vou deixar de novo uma imagem aí, das estruturas do sistema urinário. Então, a gente viu que a gente pode ter alguns probleminhas nos rins, tá? Que são os cálculos renais e insuficiência renal. Os cálculos renais são aquelas pedrinhas, né? Que se deslocam aí, que alojam aí, em qualquer parte do nosso sistema urinário. Dependendo do tamanho dessas pedrinhas, né? Do cálculo renal, ela pode ser eliminada. Mas, dependendo do tamanho, não tem como eliminar. Aí a pessoa, né? Que tem um papamento excessivo. Eles precisam até de cirurgia. E a insuficiência renal, que é aquela imagem que tá lá na página 193, em alguns casos, as pessoas, elas devem passar por um procedimento que é chamado de hemodiálise. Que vai fazer o quê? A hemodiálise vai filtrar o sangue, tá? Da pessoa em uma máquina. E vai retornar pro corpo por meio de tudo que estão conectados aí aos vasos sanguíneos. Tá bom? Só pra gente relembrar mesmo, tá? Dando continuidade, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Olha só, o sistema nervoso e o endócrino tá lá na página 198. Se alguém quiser me acompanhar lá, pode colocar lá na página, tá joia? Lembrando que o sistema nervoso, ele é o sistema responsável por captar, processar e gerar aí respostas diante de estímulos. Então, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central aí, a parte central do nosso sistema nervoso é a medula espinhal. É essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Aqui, ó. Tô até com o mouse aqui, ó. A medula espinhal, tá? E a parte periférica do sistema nervoso é a composta aí pelas raízes, tá? Pelos nervos que vão interligar em parte central do sistema as demais partes do nosso corpo humano. Então, olha só. Lembrando que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, que vocês estão vendo aqui, tá? Ele é formado pela medula espinhal, que vocês também estão vendo aqui na imagem. E já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, pelos glândios e pelas terminações nervosas. Tá joia? O encéfalo, gente, ele interpreta as informações que chegam até ele e vai gerar as respostas. Então, nós temos aí, depois que eu volto nessa imagem, tá? Nós temos aí o encéfalo. Vocês podem colocar lá na página 202 e 203, que vocês vão ver aí melhor, tá? A gente tem aí... Localiza-se no interior do crânio, aqui nessa rodadinha aqui em cima, que eu tô com a setinha. A gente tem o encéfalo, que são as informações que vão chegar nele. E localiza-se aí nesse crânio, no interior do crânio, três partes principais do cérebro. São essas três que estão aqui, ó. O cérebro, o cerebrelo e o tronco encefálico. Então, a gente tem o cérebro, que é essa porção do encéfalo que vai interpretar as informações, vai gerar as respostas específicas. Nós temos o cerebelo, que é a porção do encéfalo que vai coordenar os movimentos e o equilíbrio aí do nosso corpo, entre algumas outras ações. E temos o tronco encefálico, que estão todos bem marcados aí com as setinhas, que a função dele é controlar algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição, tá? Aí, aqui embaixo, vocês estão vendo aí, né, o desenho da medula espinhal, que ela tá localizada nessa parte maior e do interior da coluna vertebral. A gente tem aqui, esse aqui, ó, é a medula, onde eu tô passando com a seta, e aqui, onde eu estou passando agora, é a coluna vertebral, tá bom? Então, a medula espinhal, ela tá na parte do dentro da coluna, tá? E ela tem esse formato semelhante a de um tubo. Então, ela vai encaminhar as informações para diversas partes do nosso corpo. Bom, coloquei aí pra vocês, agora nessa próxima imagem, o funcionamento do nosso sistema nervoso. O funcionamento do nosso sistema nervoso, como a gente já viu aí anteriormente, ele envolve a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso através de alguns estímulos do ambiente que são transformados em respostas. Então, olha só que bacana esse desenho que eu coloquei. Eu coloquei ali que alguém espetou o dedo, tá? Num cacto. Então, olha que bacana como é que vai ser essa resposta que foi gerada. A gente tem aqui a pessoa com o dedinho aqui, né, encostando no cacto, que foi o estímulo. Aí vai enviar esse pedido. Então, olha só. Sinais nervosos, que vai ser a sensação transmitida ao cérebro, que foi a dor, que ter picado aí o dedo no cacto, tá? Aí ele vai fazer todo esse caminho aqui que vocês estão vendo, que vai chegar lá nos neurônios. Tá vendo? Sinais nervosos, que é essa linha azul. E a gente tem aqui os neurônios, que vai acompanhar aqui essa dor, que vai chegar lá e ele vai entender como é uma resposta. Então, quando você encosta o seu dedinho lá no cacto, que você leva uma leve picada, o primeiro ato que você faz é tirar a mão. É o que aconteceu aqui no desenho de baixo. A pessoa foi espetada aí, né? Aí o que ela fez? Ela puxou a mão. Foi a resposta que deu. Então, a transmissão desses impulsos nervosos, ela ocorre graças aí à interação das células nervosas, que estão representadas aí, principalmente pelos neurônios, tá? Aí o que que acontece? Né? É isso que eu acabei de explicar pra vocês. Essas alterações vão gerar aí pequenas correntes elétricas, que são essas aqui de vermelho, tá? Que vai gerar os impulsos nervosos e que são transmitidos de um neurônio a outro. Tá tranquilo, pessoal? Sim. Então, isso aí é meio que uma situação de reflexo, né? Que a pessoa teve. Foi um reflexo aí. Ela afastar a mão rapidamente, né? Do capto, pra que ela não se machucasse ainda mais. Aí, continuando, no livro aqui ainda, a gente tem aqui, tá? Depois desse impulso nervoso aí da imagem, a gente vai relembrar ainda. Vocês fizeram um jogo da memória? Que eu pedi? Alguém conseguiu fazer e brincar em casa? Me conta. Eu ainda vou fazer e brincar em casa. Eu ainda vou fazer e brincar em casa. Eu não sei. Deixa eu tirar aqui agora, porque eu quero ver vocês. Peraí. Eu já vou fazer. Eu já vou fazer e brincar aqui. Vocês conseguiram fazer o jogo da memória da página 208 e 209? Quem conseguiu? Eu não fiz, não. Ninguém não fiz, não? Então, olha só. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês façam o joguinho pra vocês verem essa questão do reflexo mesmo. É tipo essa informação que eu acabei de explicar. Pra vocês verem como é que trabalha aí o corpo humano, tá? O nosso sistema nervoso aí, o nosso sistema endócrino. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu deixei? Depois do vídeo que eu fiz explicando a matéria, eu sempre deixo alguns vídeos pra vocês assistirem. Eu lejo. Quem que falou? Eu lejo. Ah, que bom. Letícia? Foi Letícia que falou? Sofia? Sofia, você chegou a ver o vídeo que eu deixei do sistema nervoso? Sim, eu lejo. Ah, que bagana. Bom, espero que vocês entendam melhor como é que funcionam os processos quando eu deixo o vídeo. Por isso que eu gosto de deixar os vídeos pra vocês entenderem melhor. Gente, hoje nós estamos aí. Tem algum menino? Tem, não tem? Quem que tá aí de menino? O Matheus e o Pedro. Ah, o Matheus e o Pedro. É porque eu tô vendo só as meninas. Com as fotos. Meninos, coloquem as fotos de vocês. Vocês são tão bonitos aí. Coloca aí ao vivo. Pra gente conversar. Aí, olha só. Então, o sistema nervoso, o sistema endócrino, eles estão ligados dessa maneira. Então, por isso que eles trabalham juntos. Pra enviar essas respostas aí pra gente. Então, a gente já relembrou aí o sistema nervoso e o sistema endócrino. Essa resposta. Então, que eles são responsáveis aí por essa propagação do impulso. E apresentam aí como essas partes básicas aí do nosso corpo, tá? As nossas células. Então, isso tudo vai sendo trabalhado. Vai sendo aí... Essa corrente vai sendo gerada de acordo com o que você tá presenciando ali naquele momento. Depende daquele seu estímulo ali no momento. Então, olha só. Na nossa correção, a gente tinha que continuar na página 202. Correto? Foi essa que eu acabei explicando pra vocês. A estrutura continua muito boa. Aí tinha uma atividade com um caminhãozinho pra ser percorrido lá na página 204. Certinho? Fechou. E a gente vai continuar a nossa correção. Olha só. Eu já tinha falado pra vocês também sobre o sistema endócrino, não já? A gente tinha feito essa correção aqui, foi? Eu não tenho nenhum. Então, vamos fazer de novo. Pessoal, página 210. Todo mundo comigo. Pra quem fez a correção, a gente fala que a gente dá continuidade, tá bom? Não, a da 204 eu fiz. Mas que a da 204 eu fiz? A 204, meu amor, é só o labirinto. Correto? Aham, eu fiz. E a gente vai passar agora pra 210. Tudo bem? Então. Alguém precisa que eu fale a 204? Se precisar, eu falo. Não, não. Tá tranquilo? Sim, sim. Então tá. Então, vamos pra 210. A 210 é falar dos dois sistemas, tá? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Na letra A, a parte do sistema nervoso que é responsável por receber informações de diferentes partes do corpo, interpretá-las, e assim formular e enviar respostas, qual que é? Central ou periférica? Central. Central. Muito bem. E na letra B, a parte do sistema nervoso que faz a comunicação da parte central com o sistema e as demais partes do corpo, qual que é? Periférica. Periférica. Ótimo. Muito bem. Agora, olha só. Esse exemplo aí da criança que acabou de tocar aí na rotina, que é aquele que tem tá, tá? Lá no PowerPoint. Como que a gente chama essa reação aí que ela sentiu? Reflexo. Reflexo. Muito bem. É chamada de reflexo. E qual que é a importância dela para o nosso corpo? Quem me fala? Ajuda a proteger o organismo. Protege os ferimentos mais graves. Isso. Esse reflexo, ele vai evitar maiores danos ao corpo humano, tá? Ou seja, para machucar ainda mais o dedo, aí ela tá com o espinho. Então, a partir do momento que ela espetou o dedo e que ela se enfriou a dor, ela já tirou a mão. Por quê? Porque o reflexo dela trabalhou aí bem rápido, tá? O que que aconteceu? O reflexo que ela teve fez ela afastar a mão rapidamente antes que ela se machucasse ainda mais, tá? Então, o reflexo, ele ajuda a proteger o nosso organismo, tá bom? E na letra B, eu pedi para vocês assinalar a alternativa que representa o caminho percorrido pelo impulso nervoso em nosso corpo humano durante o reflexo. Qual das informações que vocês, né, das imagens aí que vocês marcaram? A primeira, a segunda ou a terceira? É a segunda. A segunda. Segunda. É? Tem certeza? É a segunda aqui, ó. Não é a segunda não, é a terceira. Deixa eu ver aqui. Assinala alternativa que representa o caminho percorrido pelo impulso nervoso em nosso corpo humano durante o reflexo. O que é que já mudaram da terceira? É a terceira ou é a segunda? Olha aí, vamos voltar lá na página 203, que vocês vão ver lá na imagem. Então, a gente tem aí, olha só, quando a gente sente a dor que a gente toca em alguma planta, por exemplo, em algum espinho, essa dor vai ser sentida após o estímulo ser interpretado pelo encéfalo, correto? Então, quando você tem a dor, olha só, olha o caminho que vai ser feito. Aí, olha só, lá na página 203 fala do encéfalo, que o encéfalo, ele vai interpretar as informações que chegam até ele gerar as respostas. Tá vendo? Continuando, então, podemos? Continuando, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios e as glândulas, tá? Que vai falar dessa questão do sistema endócrino, atuar aí por meio de substâncias produzidas por glândulas ou específicos do nosso organismo e vão liberar aí na corrente, vai ser liberado na corrente sanguínea. Então, essas substâncias a gente chama de hormônios, tá? Estou lá na 211, tá bom? Então, olha só, a gente tem as glândulas endócrinas e as glândulas exóticas, tá? Só para relembrar, ela é a 212. Todo mundo que conseguiu colocar lá? Vamos ver aqui. Então, olha só as funções de cada uma delas. As glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela produção dos hormônios, que são liberados na corrente sanguínea e já as exótinas, elas vão secretar aí os seus produtos no interior das cavidades do corpo ou da superfície, igual essa questão aí que vocês estão vendo na imagem do suor, tá? O suor aí que foi liberado na superfície do corpo humano. Quem faz isso, então, são as glândulas exóticas, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai passar para as atividades agora. A gente tem aí, relembrando, a hipótese, a tireoide, as supra-renais, os ovários e os testículos, tá? Então, olha só, só relembrando o contexto, para a gente dar uma retomada para a gente passar para as confissões, nós temos aí a função de cada uma delas. Então, só para a gente relembrar, a hipótese, ela vai produzir os hormônios que controlam as glândulas, que vai regular o nosso crescimento aí do nosso corpo. A tireoide, ela vai produzir os hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. As supra-renais estão relacionadas com as adrenalinas, né? Que são aqueles hormônios que são produzidos... Oi, tia. Para... Oi? Tia. Pode falar, quem é? Não tô ouvindo. Tão ouvindo pra mim. Hã? Posso falar? O meu tá travando. Quem tá travando? Matheus ou Gabriel? Matheus. Matheus, você tá me ouvindo? Eu, Matheus. Tá me ouvindo, meu bem? Tô, sua imagem tá travando. Tô. Meninas e meninos que estão me vendo, tá travando pra mim? Pra vocês ou não? Não, não. Não. Matheus, verifica a conexão com a sua internet, porque as outras pessoas que estão me assistindo falaram que não tá travando pra elas, não. Pode ser a sua conexão que tá tendo esse espelho aí. Tá? Mas qualquer coisa você me chama, combinado? Então tá. Rapidinho, eu acho que eu vou cair da live porque eu tô botando outra internet. Tá, mas se você cair, tenta voltar, tá bom? Então, olha só. Aí nós temos os ovários que eles produzem hormônios que são responsáveis, tá? Tanto pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto do sexo masculino. Ó, os ovários são do sexo feminino, tá, gente? E os testículos que são do sexo masculino, tá? Então a gente tem aí cada um dessas glândulas aí, elas têm essa função. Então só corrigindo aí que eu falei de um e de outro. Os ovários estão relacionados ao desenvolvimento do sexo feminino e os testículos estão relacionados à produção de hormônios do sexo masculino, tá bom? Bom, pessoal, aí em cima, no esquema, tem uma glândula aí que ela produz a adrenalina. Alguém se lembra qual que é? Quer falar de novo? Qual página? Na 213, lá na questão 1, tem uma glândula que ela produz a adrenalina. Alguém sabe me dizer qual que é? Tia, olha aqui. Não. São as glândulas supra-renais, tá? Elas é que produzem aí a adrenalina, tá? Olha só. Na página 214, a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações hormonais. Aí nesse cartaz tá falando um pouco sobre a diabetes, tá? Que são alterações que a gente tem aí. Algumas pessoas têm essas alterações hormonais. Então esse cartaz ele tá fazendo campanha pra que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e se cuidem, tá bom? Tem as atividades pra gente corrigir. Então vamos lá. Todo mundo comigo? Sim. Posso começar a correção? Pode. Então páginas 215 e 216. 215, primeiro. Qual que é a glândula responsável por produzir o hormônio citado nesse texto aí? O que vocês colocaram? Hidrófina. Hidrófina. Oi. É endócrina. Não, não é endócrina. É a hipófise. É essa primeira. Que? Hipófina. Primeiro aqui, ó. Hipófina. Letra B. A glândula que você citou no item A, ela é endócrina ou exócrina? Endócrina. Endócrina. Muito bem. Agora o número 2. Pediu pra você ligar em cada glândula a sua função. Me contem, qual que é a função da glândula suprarenal? Produção de hormônios. Produção de hormônios. Pedalina. Isso. E qual que está relacionada à produção de hormônios que regulam as atividades celulares? É tireoide. Tireoide. E produção de hormônios sexuais aí femininos? Ovário. Muito bem. Ovário. Muito bem. Perfeito. Número 3. Vou falar a primeira bolinha, tá? As glândulas... Endócrina. Endócrina. Isso. Produzem hormônios que são liberados aonde? Na corrente sanguínea. Excelente. Na corrente sanguínea. A segunda bolinha aí. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula suprarenal provoca o quê? Aumento da frequência cardíaca e respira a história. Tia, calma aí. Fala de novo. Fala de novo. Qual número de atividade? Três. Três. Primeira bolinha, glândulas endócrinas. Você vai colocar a palavra endócrina, tá? Porque glândulas já tem. E na outra lacuna, você lá no final dela, você vai colocar na corrente sanguínea. Tá. Na segunda bolinha, a primeira palavra é suprarenal. E a segunda palavra é aumento. Tranquilo? Sim. Matheus, conseguiu voltar? Obrigada, filha. Nada, meu. Ai, que bom. Tá tranquilo aí, Matheus? Tá. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Na número quatro, pedi pra vocês lerem aí o texto e responder. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? O que vocês colocaram? São... Não, meu amor. Essa aí é o pâncreas. Pâncreas, tá? O pâncreas que é responsável pela produção da insulina. Eu achei que eu ia ser errado. Agora na letra B. Tem uma pessoa utilizando aí um aparelho de análise sanguínea, né? Eu quero saber que informação você acha que esse aparelho apresenta. Ele tá medindo o quê? Eu te contei a quantidade de açúcar no sangue. Muito bem. Esse aparelho serve para ver se a pessoa sabe a verdade. Excelente resposta. Então esse aparelho aí, ele tá medindo a quantidade de glicose. Glicose é açúcar no sangue, tá? Esse aparelho, a função dele é essa, tá bom? Então já fizemos a correção. Colô, tô aqui no meu caderno também. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Já são 3,55. Porque agora a gente vai fazer uma brincadeira de festa de lina. Tá bom? Tá. Aí podem fechar o livro, os cadernos. Mas todo mundo continua aí comigo. E eu posso guardar os lápis? O quê? Pode guardar os lápis? Pode. Pode, porque agora a gente vai ter de vinha. Vocês já brincaram essa semana de vinha? Eu só fui... Não, só no ditado. Só no ditado? É. Sim. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, então. Se eu falar alguma de vinha que vocês já tenham feito, vocês me falem, tá? Que aí eu passo pra outra. Combinado? Tá. Então tá. Então deixa eu me colocar aqui. Aí eu vou falar algumas de vinhas que não tá relacionado só a festa de lina, então não, tá? Já que vocês falaram algumas coisas aí já da festa de lina, eu vou falar algumas de vinhas que não são de festa de lina. Combinado? Meu Deus. Porque aí eu vou misturar, tá? Tá. Vamos aproveitar que esse ano a gente não vai ter festa de lina, né? Devido a pandemia. Infelizmente, nós não vamos ter. É a minha festa predilefa. Adoro festa de lina, adoro danças típicas, comidas típicas, adoro tudo de festa de lina. Não vai ter. Então o jeito é a gente brincar. Olha só. Ó, vamos lá. Pro meu princípio adivinha. Podemos? Sim. Esse não tá relacionado a festa de lina, tá? Tá. Já que vocês já fizeram alguns aí, eu vou fazer alguns que não estão. Tem dentes e não come. Tem barbas e não é homem. É o que? É o que? Cabra? Não. Olha só, vou dar uma dica. É usado muito pra poder fazer comida. Minho. Já? Posso falar de novo? Pode. Vou falar de novo pra você que é lembrar. Tem dito e não come. Tem barbas e não é homem. E qual é a dica que você tinha da dica? Eu já falei que a gente usa muito pra fazer comida. Comida? Usa tanto aí pra fazer comida. Não tá relacionada a comida típica da festa de lina, mas tá relacionada a comida. Tá? Pede bolete? É um talher? Não, não. É de comida. Não é um talher? Não, não é um talher. Pode falar? Ai. Pode. Doe uma. Doe duas. Não vou falar. Olha só. A gente usa muito na cozinha pra fazer, tá? Pra refogar os alimentos. A maioria das mamães de vocês usam. Cebola, alho. Alho! A Carol chutou. A gente chutou certo. Carol, olha só. Você quase acertou. Quando a gente tá fazendo, tá ajudando alguém na cozinha, a pessoa não fala tipo assim, pega um dente de alho pra mim? Porque se eu falar cabeça, é ela toda. Mas se eu falar um dente, é só um alhozinho, é só uma parte. Então, olha lá. Tem dente que não come. Tem barba que não é homem. Deixa eu falar pra Junina agora. O que é? Entra como ouro e sai como neve. Entra como ouro. E sai como neve. Milho! 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 Milho de milho. Muito bem. Quem falou? Mateus. Não, foi? Não, fui eu, Tinha. Eu quem? É Maria Rita. Maria Rita. Parabéns pra você, acertou. Tá espertinha, né? Sim. Posso ir pra próxima? Sim. Peraí. Deixa eu ver se é uma mais fácil, uma mais tranquila. É de festa de Junina? Ah, pode ser. Mas é bem fácil. De festa de Junina. Se vocês já tiverem feito essa semana, me fala, tá? Tá. Deixa a festa bonita, o vento faz balançar. Sou de cores variadas? Você vai e vou lá. Bandeirinho. 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 Olha só. Tá aqui, ó. Atrás. Vamos continuar aí. Cadeira de Junina, na qual os participantes recebem uma cartela com números e marcam o bingo, 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 estampa de roupa muito comum na festa de Junina. Está dredo. Está dredo. Vocês já fizeram essa? Vocês já fizeram essa? Não, tá fácil. Hã? Essa tá fácil? Tá fácil. Ah, então eu vou passar para as minhas outras lá. Espera aí. Tá. Vamos lá. Podemos? Sim. No cão me criei, metida em verdes laços, aquela que faz chorar. Sim. Que me faz em pedaços. Cebola. Cebola. Quem falou? Eu, Clara. Eu falei que era de festa de Junina. Não, agora vocês estão sabendo todos. Está fácil? É fácil. Essa menina está muito fácil. Ah, quero essa aqui agora, ó. Vamos lá. Verde por fora. Encarnada por dentro. E osadores da Acadêmica fogam lá dentro. Cão. É de comer. É fruta. De comer? Melancia. Melancia. O que falou? Melancia. 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 Deixa eu fazer outra coisinha de comer. É? É, melancia. Ó, vamos agora para a outra aqui. O meu nome é pouco limpo, pelo dono sou servado. Quando tenho bons quilos, por ele sou devorado. O meu nome é pouco limpo, pelo dono sou devorado, pelo dono sou servado. Quando tenho bons quilos, por ele sou devorado. Leão. Sei lá. O que você faz? É bicho. É um animal. Porto. Hã? O agroboi. Não, faz. Não é, Matheus. Gato. Hã? Gato. Não. Não é gato. Cachorro. Bota a mim. Bota a mim. Olha só. Porco. Prestem atenção nas dicas. Porco. Quem falou? Maria Rita. A Maria está aqui. Maria está aqui. É porco, Maria. O meu nome é pouco limpo. Pelo dono sou servado. O dono não vai engordando o porco para comer? É. Isso mesmo. Quando tem uns bons quilos, pesado. Mais uma? Sim. Sim. Vou ter essa aqui. Vou fazer só uma coisa de comer, tá? Fica mais fácil. Tá. Verde foi meu nascimento, mas de luto me vesti. Para dar luz ao mundo, mil tormentos parecí. É menos. É menos. É menos. É menos. Que limão? Que ui? Uva? Não. Morango. Morango não. Uva? Verde. É verde. Tá bem a dica. Ah, eu acho que eu nem sei o nome. Verde com caroço? Cortelã? Não, cortelã. É caroço. Verde com caroço? Que ui? Uva, tia, uva. Não, é que ui. Eu acho que eu não conheço. Conhece. Todo mundo conhece. Ô, tia, é uva. Caraca, já. Desistiram? Não, é verdade. Uva, tia, é uva. Não, é uva, Matheus. Bora lá. Acerola? Amora? Azeitona? Guadalá, guadalá. É azeitona, Deus. Fala aí, azeitona. Por quê? Verde foi o meu nascimento. Ainda falei assim, tem um caroço. Pode fazer mais um? Sim. Uma caixa redondinha, mas que pode rebolar. Todos sabem abrir, mas ninguém sabe fechar. Uma caixa redondinha, mas que pode rebolar. Todos sabem abrir, mas ninguém sabe fechar. É de comer. É de comer. De comer? De comer? Não tem medo. É de comer. Pode comer. É de comer. O óleo tem uma tampinha e ninguém consegue fechar. É o quê? Óleo? Óleo. Tia, é o óleo. O óleo tem uma tampinha. O óleo tem uma tampinha. O óleo tem uma tampinha. Queijo. Não, 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 não. Farinha. Farinha. Uma caixa redondinha, mas que pode rebolar. Todos sabem abrir, mas ninguém sabe fechar. Quem? Não, a escola já fez, mas já fez. Pode falar? Pode. Pode. Vou dar uma dica que agora vocês vão saber o que é. É branco e a galinha põe. Ovo. Ovo. Era ovo, gente? Não quer saber. Uma outra de vinho que vocês responderam a primeira. Prontinho? Era a última. Fazer a última? Pera aí. É. Vou fazer bem fácil, tá? Posso fazer? Sim. Não, mas essa é muito fácil. Dá muito na cara. Então faz difícil. É difícil. Nossa, essas aqui estão dando muito na... Essas de festa junina, dá muito na cara. É difícil. Então bota difícil, tia. Difícil, eu vou sentir, não. Ah, é difícil, não vai acertar antes, daí eu vou acabar de falar. Sou um doce bem gostoso, não tenho meio nem chulé. Pede paçoca. Pede moleque. Pede creca e creca, do moleque eu sou o pé. Pede moleque. Aí, tá vendo? Pede paçoca. Pede paçoca. Junia tá muito fácil pra vocês. É paçoca. É pé de moleque, mas eu sou a paçoca. É pé de moleque. Eu ainda falei do pé aqui, ó. Ainda falei do pé. E do moleque eu sou o pé. Eu ainda falei que era fácil. Eu ainda falei que era fácil. Pessoal, olha só. A gente termina por aqui hoje, tá? Amanhã a gente volta com história, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Porque eu só tô pensando no dia de amanhã, tá? Tô pensando no dia de amanhã. Poder intermediar. Fácil, médio e difícil. Combinado? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.